Enquanto você não derrubar ele no chão, ele tem que dar porrada na cara Tem que dar porrada na cara O que ficou falando de mim, velho? O ano inteiro Então, essa cadeia que eu vou te trazer aqui é a melhor que tem em São Paulo E ó! Na cara, na cara, na cara Vamos, vamos raluma que eu te dei, aqui ó Ah! Ó, aí Aí o que? Pega leve com ele, pega leve com ele Peraí, peraí, peraí E aí, o que você vai fazer agora? É! Epa! Epa! Segura, fica na sua aí Fica na sua aí, segura Segura, gente, segura Só sequência na cara Ó, de novo Sabe aquela porrada aqui da pá, pá Não dá tempo do cara respirar? É isso que eu quero de você Nessa academia você vai treinar o dia inteiro Vou matar esse cara no soco Ih, meu Deus do céu O mundo é pequeno, né? O mundo é pequeno, fala pra ele Fala na cara dele agora Ó, quem foi que falou, mano? Ah! Ah! Olha o que você quiser, velho Então vamos segurar? Pode ser agora? Então? Segura! Segura! Segura, rapaz! Segura, você vai ficar aí, você tá? É o quê? Ó, ó! É na hora da luz Ó, ó, ó Bem bolado, bem bolado Tá, ó Não falou pra bater na minha cara Pera aí, pera aí Você não falou que é Ó, ó, ó Calma do meu parado Não, mano, tira a mão de mim Pera aí, pera aí, pera aí Segura, segura 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 Vai mesmo, manda pra ele quem quer Pera aí, gente Para da luz, rapaz Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí